As três dimensões da oração. Mateus 7, 8, Jesus diz, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Jesus, ao nos ensinar sobre oração e sobre comunhão com Deus, ele dispara abertamente esse texto que acredito ser um dos mais fortes tesouros para entrar na presença de Deus. Veja bem, por que oração, apesar de fácil, é uma das práticas espirituais mais difíceis para fazermos? Você já parou para pensar? Qualquer criança pode orar. Oração é a coisa mais simples e fácil da Bíblia, mas a maioria de nós não conseguimos fazê-lo. Apesar de fácil, é uma obra difícil. E o que nós vamos aprender com isso? Por exemplo, em Êxodo 33, versículo 1, nós vemos que o tabernáculo de Moisés era feito em três partes. Escuta isso. Aquele tabernáculo de Moisés, que era chamado Tenda da Presença de Deus, ele foi construído no meio do deserto, especificamente em Quedes Barnea, e ele foi feito em três compartimentos. Assim como o Templo de Salomão, também foi feito em três partes. Átrio, Lugar Santo, Santo dos Santos. E o tabernáculo de Moisés também foi feito em três partes. Átrio, Lugar Santo e Santo dos Santos. Todos nós sabemos, meus irmãos, que o Velho Testamento é apenas sombra das coisas do Novo Testamento. Nada no Velho Testamento pode servir de indotrina para a igreja. Se você usar qualquer coisa do Velho Testamento como base em sua doutrina, você tem que começar a vender seu filho quando você estiver endividado. Começar a pedrejar pessoas e etc. O Velho Testamento se entende assim. Tudo lá é uma peça teatral de Deus com vidas originais. Ou seja, vidas reais e tudo no Velho Testamento aplica-se para o Novo Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento Jesus foi a pedra que andava com os judeus. Paulo diz que ele era a pedra que andava com os judeus. No Velho Testamento Jesus, a cada ano era o cordeiro que se sacrificava para esconder os pecados. Ano após ano, chamadinho Okipur. No Velho Testamento Jesus foi aquele cordeiro preso no arbusto para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Ou seja, o Velho Testamento serve como vislumbre e sombra. Ele não é real, como diz o escritor de Hebreus. A realidade é a nova aliança. Tudo no Velho Testamento é apenas simbólico para o que vivemos hoje. Por exemplo, Deus quando falou para Moisés construa um tabernáculo no deserto. E Deus disse assim, igualzinho o que eu tenho no céu. E esse tabernáculo de Moisés era como se uma sombra, um espelho do verdadeiro tabernáculo que tinha no céu. Se isso é verdade, nós entendemos também que o céu tem esses três compartimentos. átrio, lugar santo e santo dos santos. Diga amém. Em Apocalipse 21, versículo 2, diz que no Novo Testamento não tem mais o templo de Moisés lá na Nova Aliança. O templo na Nova Aliança é o próprio cordeiro. Em Apocalipse diz que Jesus é o templo. Ou seja, a presença de Deus que ficava no tabernáculo ou no templo no Velho Testamento hoje é uma pessoa. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra presença, se entende alguém. A palavra hebraica é kevod. Presença é uma pessoa. Por isso que Moisés dizia, não deixe-me sair desse lugar se a tua presença não for comigo. A palavra presença é kevod. Então, é um lugar, mas também uma pessoa. Entrar na presença de Deus não é apenas em um tempo e espaço. Entrar na presença com Deus é dar de cara com Ele. Por isso que Apocalipse 21 e 22 diz que o templo, lá no céu, é o próprio corpo de Cristo. E por quê? Presta atenção. Cada uma dessas dimensões, átrio, santo e santo dos santos, do templo do Velho Testamento, representa hoje três níveis de relacionamentos mencionados por Jesus na oração. Vou dizer de novo. O átrio do Velho Testamento, o lugar santo, e o santo dos santos, representa três níveis de relacionamento do crente perante Deus. Você não tem noção do que você vai ouvir aqui agora. Veja o que Jesus diz. Pedir, buscar e bater. Quais são os níveis? De novo. Aprenda algo agora extremamente profundo sobre entrar na presença de Deus. O primeiro nível, mencionado por Jesus, o nível de pedir, o átrio, é considerado na Bíblia dimensão da carne, dimensão do corpo. O segundo nível, que é o lugar santo, é considerado na nova aliança, dimensão da alma. E o terceiro nível, que Jesus disse, qual que é o terceiro nível? Bater. É considerado na nova aliança, dimensão do espírito, ou seja, santo dos santos. Eu gostaria de lhe perguntar, aonde o espírito santo mora em você? O espírito santo não mora na sua carne, o espírito santo não mora na sua alma, quando o espírito santo veio habitar em você, ele veio do alto, e se assentou no seu espírito. Ele não mora no corpo, ele não mora na alma, ele mora no espírito. E a dimensão do espírito, é a última dimensão. Porque veja, nós somos tripartidos, tricotomia, espírito, alma e corpo. Quando o homem não tem Jesus, esse homem sem Jesus, vive apenas em duas dimensões. O homem com Jesus, vive em três dimensões. Sem Jesus, ele vive apenas na dimensão do corpo e da alma. Com Jesus, ele vive na dimensão do corpo, da alma e do espírito. E Deus não quer só, irmão, o seu espírito. Paulo diz, o vosso Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Deus quer consagrar em você as três dimensões mencionadas por ele aqui na Bíblia Sagrada. Quando esse homem recebe Jesus, o Espírito Santo reaviva o seu espírito. E passa a morar no seu espírito. E agora você passa a viver em três dimensões diante de Deus. Dimensão da carne, dimensão da alma e dimensão do espírito. O Espírito Santo, nesse exato momento, está lá dentro do seu espírito. Quando você o busca, ele não vem do céu. Ele veio do céu. Ele está no seu interior. A Bíblia diz que é do seu interior que flui rios de águas vivas. Não imagine você que ele veio do alto. Ele sai de dentro de você. Ele está aí agora. Ele veio e se assentou no seu espírito. Jesus disse em João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará dentro de vocês. Mas a pergunta é, se o Espírito Santo está dentro de mim, por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil entrar na sua presença? Por que é tão difícil tocar nele? Por que é tão difícil ser tocado por ele? Quantos de nós aqui ainda não tivemos uma profunda, profusa experiência com o Espírito Santo? Uma irmã mandou um áudio para a pastora essa semana que foi tocada por Deus no banho. Ela estava em lágrimas. até domingo de manhã ela conta o testemunho. E ela chorava aqui da quarta-feira passada. Ela falou, eu não imaginava que isso um dia fosse acontecer comigo. O Espírito Santo pegou ela. Por que é tão difícil entrar na presença de Deus se ele já está em você? Você nunca se perguntou? Deveria ser fácil orar. Deveria ser fácil jejuar. Deveria ser fácil gastar tempo com Deus. Ele já está em mim. Mas você já parou para pensar como é difícil? Por que a dimensão do Espírito sabe por que é difícil? porque a dimensão do Espírito não é a única dimensão que governa você. A dimensão do Espírito deveria ser a única dimensão a lhe governar. Romanos 8, versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Deveria. Mas infelizmente o homem não é só Espírito. Ele também é alma e corpo. Eu disse infelizmente. Por que que é tão difícil orar? Por que que é tão difícil ter experiências profundas com Deus? Por que é tão difícil nos relacionarmos com Ele se Ele está dentro de mim? Ou seja, para mim relacionar com Deus é uma farrisca. Pai, Ele está ali. É porque a dimensão do Espírito não é a única dimensão que governa o homem. Ainda existe o reino da carne e o reino da alma. Bom, não vou falar hoje, mas no reino da alma tem cinco tipos de profundidade no reino da alma. Mas não vou falar sobre isso hoje. Agora, veja bem. Vamos aprender como cada dimensão interfere no nosso ser. como que a dimensão da carne interfere na minha vida. Como que a dimensão da alma interfere na minha vida. E como a dimensão do Espírito interfere na minha vida. Porque você é governado por três reinos. O da carne, o da alma e o do Espírito. por exemplo, o reino chamado reino da carne ou dimensão da carne. Agora, veja. Esperar em Deus, você sabe, é uma ordem. Como que entramos na presença de Deus e como o reino da carne interfere na minha vida, no meu relacionamento com Deus. entenda. Muitas vezes nós compreendemos errado aquele texto que nos manda esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espera em Deus. Espera em Deus. Tem gente que pensa que esperar em Deus é ficar ali. Eu estou esperando Deus agir. Eu vou te explicar o que a Bíblia fala quando ela manda você esperar em Deus. Porque nós entendemos errado esse texto. Muitas pessoas pensam que esperar no Senhor é o Senhor fazer algo por mim. Mas não é disso que se trata. Vejamos o texto que é esperar no Senhor. Salmos 25, versículo 5. O salmista diz que o esperar por Ele pode durar o dia todo. Ele diz assim, por ti espero o dia todo. Vamos entender o que é esperar no Senhor nessa primeira dimensão a da carne. Isaías 40, verso 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor ter conhecido renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Diante dele nós temos as nossas forças renovadas. em Salmos 37, verso 34 diz, espere no Senhor e siga a sua vontade e Ele o exaltará dando-lhe a terra por herança. Quando eu espero no Senhor, de acordo com esse texto, nós seguimos a sua vontade. Davi diz em Salmos 130, verso 5 ao 6, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Olha o que ele diz, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. O que é esperar no Senhor? Davi diz em Salmos 40, verso de 1 a 14, o que acontece quando você fica esperando no Senhor? Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Opa! O que é esperar no Senhor? O que então? Esperar em oração. Todos os termos de esperar no Senhor refere-se a você entrar numa dimensão de oração e ficar ali até que Ele venha e lhe dê a resposta. Você está fazendo da vida, irmão? Estou esperando em Deus. Não, não está. Davi diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Como é que Davi estava? Davi estava orando até que Ele foi atendido. Ele esperou. Isso é poderoso. Veja mais esse texto, Salmo 27,14. Espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Todos os textos de esperar no Senhor falam do nosso relacionamento cotidiano de oração no primeiro nível, no nível de pedir. Jesus, quando falou de oração, Ele falou de três dimensões da oração. Pedi e dai-se-vos-ai. Buscai e encontrareis. Batei e abri. Ele está falando dos três níveis de oração que nós temos. E esperar do Senhor é mortificar a carne. Então vamos ilustrar esse esperar em Deus no reino da carne. O reino pior reino que existe. Primeiro, no reino da carne as coisas são mais complicadas. A barriga quer comer, gente, na hora do jejum. A carne não gosta de jejuar. A carne gosta de comer, de dormir, de fazer festa, de beber e de pecar. Carne não se converte. Eu nunca vi conversão de hormônio. Eu acho que tem alguns que são até endemoniados. Não existe conversão de carne. Carne precisa ser mortificada todo dia. E como você mortifica a carne? Na oração. A oração e o jejum é para matar a carne. Na oração e o jejum não é quando você consegue de Deus apenas. É matando o Adão. E continua. No reino da carne as coisas são sempre mais complicadas. O telefone toca. A criança chora. Quando você está orando, mas você ainda veja, toda oração não... Aí, chorou uma. Deixa eu te explicar aqui de uma maneira bem inteligente. Presta atenção. Vem aqui, Miguel. Não, fica aí, Miguel. Vou chamar o pastor Samuel que é da mesma altura, mesmo tamanho. Irmão, eu tenho 1,80m. 1,80m de altura, 1,80m de largura. Vamos para aquela cadeira ali, pastor Samuel, por favor. Imagina que aquela cadeira lá é a presença de Deus. Vamos ver aqui as três dimensões que Jesus fala da oração. Põe aqui. Uma aqui, aqui, a outra aqui e a outra eu vou pôr aqui. São três dimensões na oração. Essa primeira dimensão é a dimensão da carne. toda pessoa quando começa a orar, ele inicia no reino da carne. Esse reino, gente, é difícil. Ele vai de 15 a 30 minutos. Então, você está aqui orando. Senhor! Aleluia! Oh, meu pai, a mente vai divagando. Mas olha o que é esperar no Senhor. Você está aqui no reino da carne orando. Telefone toca. tudo acontece nesse primeiro período de oração, período de pedir. Você está no reino da carne. Cansa. Você não avança. Mas quando você está esperando no Senhor, você vai indo. Você vai insistindo, mortificando a carne. Mortificando a carne. Você está orando. Você está indo. Vai mortificando a carne. Viu que você está indo para outro reino? Mas aí você chega aqui, já estou numa fome, vou levantar, vou comer, dá licença. aí vai lá e tem que voltar de novo aqui. Oração é um negócio difícil porque você tem que invadir três reinos para entrar na presença dele. Aqui é o momento em que todo mundo só quer saber de pedir. E Deus quer dar. Mas nesse nível de oração só vem uma coisa na sua cabeça. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito, Senhor, eu quero. Você está pedindo. mas observe, quando você vai demorando na sua presença, você vai entrando para outro reino. Isso é esperar no Senhor. Você vai demorando. Ah, mas o meu corpo não quer orar, mas você está ali, aleluia. Aí está lá que você dá uma cochilada. Aleluia, eu continuo aqui. Você entra no segundo reino. Quando você demora na presença dele, você invade o reino da alma. Escuta isso. Quando você entra no reino da alma, as coisas começam a ficar mais fáceis na oração. No reino da carne, é tudo sobre mim, nada sobre Deus. No reino da carne, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho. Estou dizendo que ele quer fazer tudo isso, ele vai fazer. Minha prosperidade, é eu, é tudo sobre mim, o reino da carne. Obrigado, pastor Samuel. No reino da carne, irmãos, existe uma batalha travada na sua mente. Deixe-me te dizer uma coisa, você não vai alcançar nada sem entrar na presença dele. Se você não ficar aqui esperando no Senhor, esse reino aqui, gente, demora de 15 a 30 minutos para romper. Você percebeu que toda oração que você passa de 20 minutos, ela começa a ficar mais fácil depois? No reino da carne, aquele primeiro reino, existe uma batalha espiritual travada na mente. a guerra espiritual, ela só existe porque a carne não quer orar. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu entro no quarto para orar. Satanás não tem medo de grandes pregadores. Satanás tem medo de homens e mulheres que oram. Não é o homem que põe medo no diabo, é a vida de oração dele. Jesus nunca ensinou ninguém a pregar. Jesus nunca ensinou ninguém a expulsar demônio. Jesus ensinou a orar. E a Bíblia nos ensina que esperar no Senhor é gastar tempo até romper para um outro reino. Quando você vai para o reino da alma, que é o segundo reino na oração, você avança. Agora imagine você que nesse reino aqui você passou 45 minutos nesse reino e agora você entrou no reino do buscar. Você saiu do reino do pedir. Você já viu que toda oração que ultrapassa de 30 minutos ela para de pedir depois? Você já percebeu isso? Quem já teve essa experiência? Já viu isso, Tiago? Você já percebeu que quando você entra no nível de oração mais intensa, quando você espera no Senhor, você avança, quando você chega aqui, você já esquece os seus problemas, é porque a coisa já vai ficando mais leve, você entrou em outro reino, em outra dimensão espiritual. E nesse reino, o reino do buscar, no reino da alma, ele é um reino muito poderoso, porque, sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós já estamos aqui, e se você conseguiu entrar nesse reino, no outro dia quando você começar a orar, você vai entrar direto aqui já, porque você passou a ter um hábito de orar, quando você não tem hábito de orar, toda oração vai ser pesarosa, toda oração vai ser difícil, toda oração vai ter que ficar ali, e aí o que as pessoas fazem? Param no reino da carne, elas nunca terão prazer de entrar lá no Espírito, na sua presença, mas quando você passa a ter um hábito de esperar no Senhor constantemente, você invadiu o segundo reino, o reino da alma, o reino do buscar, pedir, buscar, bater, vamos lá? De novo, amanhã quando você vier orar de novo, você já vem direto aqui, você já vai perceber que não tem sido peso mais orar, no terceiro, quarto, quinto dia, uma semana depois, você vai perceber que você vai sentir falta da oração, porque passa a ser um hábito, e quando a sua alma pede, quando você sente falta da oração, é porque você já venceu o primeiro nível, o primeiro o nível da carne, sabe por que, gente? sabe por que orar é difícil? Porque aqui nesse reino, a carne cria ferrugem espiritual, então toda vez, ela vai assim, o músculo espiritual está impregnado, é difícil, então quando você não tem hábito de oração, ora uma vez por semana, uma vez por mês, não sei o que, não sei o que, toda vez que você for orar, você está enferrujado espiritualmente, nós espiritualmente nos tornamos enferrujados e lentos, aí nós necessitamos de gurus, como um irmão uma vez me trouxe, um pastor, está aqui a lista de milagre que eu preciso só orar, falei assim, irmão, sou seu pastor, não sou seu guru, vamos orar junto, não pastor, eu não tenho tempo, mas o milagre é seu irmão, é mas o senhor paga para isso, pastor, gente, não é fácil não, gente, povo não é fácil não, as coisas se movem muito bem quando tem óleo, veja que o seu espírito é uma fricção espiritual, sem óleo ele vai rangendo diante de Deus, não queria ir no cotone, porque está faltando o que? E o óleo é o que? Espírito Santo, mas quando você cria o hábito de entrar na presença dele, você tem óleo, então quando você vier orar todo dia vai ser a fricção vai fluir normalmente, porque tem azeite, irmão, nós precisamos de óleo, está faltando óleo no domínio da carne, tem muita carne e pouco óleo, crente tem que ser aquele pastelzão de feira, gente, tem que estar pingando, agora pense o seguinte, quando você espera no Senhor, você está no reino da alma, agora você está buscando e você continua esperando, esperando, você continua a, só que aqui você já tem óleo, já pegou o hábito, então você está caminhando para entrar em sua presença, terceiro nível da dimensão da oração, quando você chega aqui, você está à porta, o que você faz? Bate e ele abre, meu querido irmão, meu querido irmão, as maiores experiências da minha vida foi debaixo de oração, eu não acredito em conquistas sem oração, eu não acredito em igreja sem oração, eu não acredito em cristianismo sem oração, você acredita em relacionamento sem conversa, você consegue se relacionar com alguém que nem olha na sua cara, como você pode ter um profundo relacionamento com o Espírito Santo sem tratá-lo como uma pessoa, deixe-me te dizer, o Espírito Santo é alguém, ali é o reino do Espírito, quando você está no nível de oração cotidiana, deixe-me te dizer, escolha um horário todo dia e não abandone aquilo por nada, o que é oração? oração não é só como eu consigo de Deus alguma coisa, oração também é como Deus consegue de mim o que Ele quer, ou seja, se na oração Deus consegue de mim o que Ele quer, eu não posso orar só quando eu quero, deixar de orar é pecado, porque a Bíblia manda orar, é pecado de desobediência, deixe-me te dizer, deixar de orar equivale-se a qualquer outro grave pecado, mas deixe-me dizer, você não vai conseguir entrar no nível do Espírito, orar duas horas, uma hora todo dia, de uma vez, você precisa pôr óleo na engrenagem, precisa começar do zero, começa amanhã, quinze minutos de oração e espera nele, você vai ver que de repente você vai ter experiências com Deus sobrenatural, você vai ver que logo você é igual a sua irmã, essa irmã foi cheia do Espírito Santo no banho, o áudio dela eu ouviu, eu fiquei emocionado, e ela fala e começa a chorar, eu não consigo falar, pastor, eu estou emocionada, porque eu vi ele tocar, ele me encheu com o seu Espírito, irmão, quando eu recebi o Espírito Santo, eu tinha de treze ou doze, não sei, sabe, quando a gente fica com a certa idade, os testemunhos passam a ser baseados em fatos reais, negócio de data, de não sei o que, depois fica difícil, mas vamos lá, eu tinha doze ou treze anos, ok, eu entrei para tomar um banho, e o Espírito Santo veio, e eu dizia, Espírito, Espírito, que desce como o fogo, ele me encheu, eu fiquei sete dias orando em línguas, eu não falava nada, a não ser na língua dos Andes, eu dava bom dinheiro na língua, eu rotava em línguas, aquilo foi uma experiência que nunca mais eu esqueci, sabe, não é à toa que com dezenove anos eu já tinha viajado cinco países, a minha vida sempre foi pautada em tempos de comunhão e oração com Deus, todo o avivamento nasceu de uma igreja que ora, ninguém vai viver uma vida de sobrenatural, escute, se cristianismo não for sobrenatural, ele é artificial, não dá para ser os dois, ou ele é sobrenatural, cristianismo tem que mudar a vida do cara, irmão, o cara que bebe tem que chegar aqui e deixar de beber, o cara adúltero tem que chegar aqui e deixar de ser adúltero, a gente não precisa dizer para ele o que não pode, o que pode, o poder de Deus entra nele, ele abandona o pecado porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, eu vou te dizer uma coisa, sua família será salva, algo vai acontecer na sua vida, quem crê nisso dá uma glória a Deus, mas ninguém vai experimentar algo profundo de Deus, sem entrar em sua e a presença dele está em qual reino? No reino do Espírito. Meus amados, aqueles que dobram os joelhos para orar são os que recebem visitas de anjos, eu quero encorajar você, de todo o meu coração, sabe, houve uma época na minha vida que eu ficava sem orar, eu ficava meses sem orar, eu ouvi um sussurro assim, era ele me chamando, até que um dia eu estava tomando banho e eu encostei na parede e disse, Senhor, ensina-me a orar de novo, eu tive que me humilhar, a estatura espiritual de um homem é medida pela sua vida de oração, e digam quanto o homem ora, eu vou te dizer como ele é reconhecido no reino espiritual, Leonardo Revenhill dizia, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar, quando eu vejo pessoas caindo, irmão, eu já vi cantor cair, pregador cair, não é, Lourinha, a gente conhece tanta gente, cantor famoso cai, pregador famoso cai, mas eu nunca vi gente de oração cair, aqui atrás nós temos um cenáculo, já está funcionando o cenáculo? Já está? Bem atrás nós temos um cenáculo aqui, atrás do púlpito, o dia que você chegar na igreja, antes, você tem liberdade de subir aqui para lá orar, toda sexta-feira às 20 horas, temos um tempo de oração nesse cenáculo, todo dia que você chegar antes você entra lá e ora, por isso que eu não gosto de música antes do culto, música antes do culto, música durante o culto, música depois do culto, a gente quer que meia hora antes os irmãos venham e ficam prontos, preparando o seu espírito para entrar na presença de Deus, irmão, isso aqui é uma coisa séria, eu quero que você seja impactado por Deus, eu quero que alguém da sua família seja curado de câncer através de você, como a irmã Silvia contou aqui o testemunho, eu quero, a Bíblia diz que os sinais seguem a todos que creem, não segue a apóstola, profeta, os sinais seguem a todos, essa querida irmã pôs a mão e ele ressuscitou, isso foi um milagre de ressurreição, irmão, você quer viver e entrar num novo nível com Deus? Chega daquele cristianismozinho de cristianismo social, vou ali encontrar uns amigos, venha aqui encontrar Deus, venha aqui encontrar o Senhor de uma maneira profunda, porque Deus não está lá no céu olhando você de longe, Ele está no seu espírito, através do Espírito Santo, ó, acione o seu Espírito e Ele virá. Fique em pé no seu lugar.